Eu estava lendo os comentários dos nossos vídeos até que um deles me chamou muito a atenção. Nele, uma pessoa pedia que a gente explorasse a fazenda às 3 horas da manhã. Eu estava com muito medo, mas é claro que nós aceitamos esse desafio e partimos pra essa aventura. Chegamos aqui na fazenda e já são exatamente 2h54 da manhã. Tá quase dando a hora da exploração. Gente, tá muito frio. Olha isso, eu tô com dois casacos. Olha só, tá muito frio. Eu também tô com dois casacos. Tá muito frio, tipo assim, não tem como. E vocês podem ver que não tem luz nenhuma, praticamente. É só aquela luzinha ali no celeiro. E assim, não dá nem pra ver os cavalos mais. Tem cavalo ainda? Tem os cavalos lá, olha. Tem uma lanterna aqui, que eu posso tentar achar um cavalo ali. Eu vou, eu vou, ilumina aí, mano. Eu acho que não tá dando muito certo, não. Essa lanterna do Morito não é muito boa, não. Ele trouxe, mas tudo bem, né? Mas assim, eu acho que a gente pode dar uma explorada, porque, pô, tá de boa a fazenda. A gente já tá acostumada. Vai ter um cavalo, um boi. Tem cachorro latino que eu escutei. Tem cachorro, mas sim. É só mato, gente. É isso. Pode ter morcego também. Tem um monte de árvore aqui, ó. A gente pode passar um morcego aqui. Mano, aquela árvore ali é diferente, né? Ela é grande. É... Árvore centenária. Árvore centenária. Eu vou te falar, não, olha só. Eu acho que a gente pode começar a exploração pela árvore ali. Eu preciso te falar uma coisa. A gente está de madrugada em uma fazenda. Sabe o que meu avô falava que ele já tinha visto? Saci Pereira. E ele fazia a trança no rabo do cavalo. E tem cavalo ali, tá? E olha só, por que que três horas da manhã o cavalo tá ali com a cabeça de fora? Hein? Tá estranho, galera. Eu não sei muito bem o que que a gente vai achar nessa fazenda. Mas assim, eu espero que não seja nada diferente, né? Espero que seja só animais, né? Cavalo, corpo, boi, touro, sei lá. A verdade é que eu tenho muito medo, gente. Muito medo real. Eu tô até meio preocupado de estar aqui sozinho nessa hora. Porque a gente não sabe, né? O que pode aparecer aqui. Pode aparecer um bicho. Pode aparecer uma outra coisa, né? Não, Vi. Vai aparecer nada, galera. Vamos lá. Vamos explorar. Eu quero ver se tem cavalo. Vamos ver. O cavalo tá ali com a cabeça de fora. Tu não tá vendo o cavalo. Eita. Eita. O cavalo, ele fez um barulho... Eu vou passar aqui, ó. Vai pular? Mas... Mas... Eu acho que não pode fazer isso, não, cara. Eu entrei. Gente, vai. Então segura aqui. Vem, vem. Eu acho que eu não posso. Se o Matheus... Se o Matheus passou, eu passo. Cadê? Cadê? Nossa, que difícil. Ai, meu Deus. Esse cavalo, tô com medo de esse cavalo. Olha só. Eu vou tentar... Isso é meio estranho, né? Eu vou tentar ter um contato com ele. Olha só, o olho dele tá brilhando. Eu vou tentar fazer carinho. Eu vou tentar passar a mão nele. Calma aí. Vai, passa, passa. Para, assim você vai assustar ele. Passa a mão logo. Ah, ele vai dar coice. Ele tenta te dar uma coice. Eu senti. Olha só, ele riu hoje. Eu sei bem de uma coisa sobre os cavalos, sabia? Porque todo mundo fala que o cavalo, ele pressente o perigo. Então, quando ele fica muito agitado, assim, andando, é porque tá perigoso. Cavalo. Olha só. Tá vendo? Ele tá agindo estranho. Eu acho melhor a gente sair daqui, gente. Não, eu acho que cancela o vídeo. Olha, olha. Olha aí. Eu vou tentar... Eu vou tentar... Melhor não. Vamos embora. Vamos embora. A árvore aqui. Eu tenho que querer ver a árvore. A árvore centenária. Essa aqui é a árvore centenária. Uma árvore gigante. Cara, ele é muito... Mateus, olha aqui, Igor. Você vai lá com só um maluco? Oh, meu, 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 meu. Vamos embora. Tem só um malucozinho ali. A gente vai ter que explorar, cara. A gente tem que ir ali. Tem uma luz ali mesmo. Cuidado! É cocô de cavalo. Insusto. Gente, não tem nada. Parece que é só, tipo, um buraco na parede. Deixa eu botar minha lanterna. É só um buraco na parede. É, eu acho que é um depósito de coisas antigas. Tá em construção, né? Eu acho que não tem jeito. A gente vai ter que adentrar na mata. Vamos lá. Gente, olha essa parte aqui. Parece que é um barranco que caiu. Não, e você vê que tem até aquela faixa ali, né? Que é tipo... É tipo pra tu não passar, mano. Que alguém perdi, né? Que deu ruim. Deve ter deslizamento aqui. Que isso, meu? Olha isso aqui. Uma correca, cara. Isso aqui é bizarro. Isso aqui é bizarro, pô. De boneco. Gente, que isso? Calma, calma. Com certeza, tem que entrar aí, mano. Entrei, na moral. Tem que entrar aí, mano. Tem uma mochila ali, cara. Tem uma mochila. Tem uma mochila? Entra aí, abre aí. Eu vou entrar. Gente, tem... Olha só, pode ter bicho aí embaixo. Ué, não, não. Melhor não mexer, não. Não, vai. Olha só, tem um saco aqui. Calma aí, então. Gente, eu acho melhor não mexer, cara. A gente não sabe de quem é isso. A gente não sabe o que tem dentro. Mas a gente tá explorando. Eu vou levantar ali. E se tiver um... Uma aranha? A gente corre, mano. Tá bom. Sai correndo. Vai. No três, hein. Um, dois... Gente, gente, me espera. Calma. O que que tinha? Sei lá, mano. Eu vi um negócio preto passando. Sério, eu vi um... Eu acho que... Eu não sei, mano. Era um bicho... O que foi? O que foi? É tipo... É difícil. Olha só. Aqui não dá pra ver nada, mano. Mas olha só. Aqui não dá pra descer. Olha só, pra vocês repararem. Olha, passou um carro aqui. Pô, mas o carro passou aqui... E ficou pra onde? Aí que tá. Aqui... Alguma coisa tá acontecendo nessa fazenda, gente. Não tem como pegar aquela estrada ali também. Mano. Alguma coisa acontecendo. Vamos sair daqui. Vamos. Vamos continuar andando, porque... Eu já tô começando a ficar com muito medo. Vamos lá. A gente chegou nessa parte aqui, que tem tipo uma casinha abandonada. E olha só. Eu acho que isso daqui era uma mesa, antigamente. Mas olha só, tá super enferrujada. Deve ficar abandonada aqui. Tá totalmente enferrujada. Olha só. Parece que é uma família, mano. É uma pia. Vê se eu saio de água. Vê se eu saio de água. Eita, saiu de água, mano. Ou seja, não é tão abandonada assim, mano. Não é tão abandonada assim. E onde tem água, tem perigo. Já ouvi falar. Olha só que mechira. Mas olha isso. Não dá pra ver nada. Aqui tem tipo um... Tem um gol aqui. Eu acho que isso era um campo de futebol. Será? Mas no meio do nada. Mas quem que vai jogar bola no meio do nada? Não é, mano. O futebol é o esporte mais antigo do mundo. Mas olha só. Tá saindo fumaça. Dá pra ver? Não dá pra ver nada. Dá pra ver? Tá dando pra ver. Meu Deus, tá um frio completo. Meu Deus, tá muito frio. Deve estar tipo assim, 7 graus daqui. Cuidado, cara. Cuidado, cara. Olha só um buraco. É isso, tem que ter cuidado aí. Caraca, cara. Uma escada abandonada aqui. Você tá vendo que tem um negócio branco lá no final? Eu acho que é uma pessoa. Não, mas ela tá correndo aqui. Por que ela tá correndo? Mas a gente tem que ir atrás dela, cara. Giovana, Giovana, volta aqui. O que que é isso, cara? Por que ela parou aqui com nada, gente? Giovana, Giovana. Giovana. Ah! O que é isso? Que cabeça é essa, gente? Olha isso que eu encontrei. Mano, que negócio é esse? É uma cabeça de bicho? Eu acho que é uma cabeça de boi. Mas por que você ficou paralisado aqui? Porque eu vi isso de longe e eu cheguei pra ver. E eu tô achando muito sinistro. Olha isso. É de verdade. Mano, eu acho que hipnotizou ela essa cabeça. Eu tô te falando, Matheus. Tem coisa estranha nessa fazenda, cara. Tem coisa estranha, cara. Mano, eu acho que a gente tem que sair logo daqui. Vamos terminar de dar a volta. E vamos embora logo, porque eu tô ficando com medo, mano. Tá parecendo uma cama finita. Olha só. Eu já vi naqueles filmes de terror que sempre quando tem um negócio assim, estacada de crânio, de não sei o quê, é sinal de que vai dar ruim, rapaziada. Então vamos meter o pé e vamos por ali de preferência. Mas, cadê o caminho que a gente veio? A gente já tá perdido de novo. Não tem nada. Não dá pra ver nada aqui, Matheus. Vamos seguir as estrelas. Ali tem a constelação de Júpiter e Saturno. Eu vi nos Cavaleiros do Zodíaco. É por aqui. Cruzeiro do Sul. Vamos. Cara, onde a gente tá se afirando, Matheus? Onde é o caminho de volta, Matheus? Mano, confie em mim. Eu vi nas estrelas, cara. Quando você falou pra gente, era só voltar pelo caminho que a gente veio. Mas onde a gente veio? Ué, cara, eu juro que eu vi alguma coisa, sério. É sério, eu não tô falando. Olha só, não dá nem pra ver nada atrás de você de tão escuro. Mano, não, eu tô falando sério. Eu parei aqui. Eu vi como se fosse uma imagem de uma coisa branca, assim. Por isso que eu parei. Não tem nada aqui. Não tem nada. Mano. Olha só, eu só tenho um dato. Rapaziada, a gente tem que continuar, porque a gente vai concluir essa exploração e a gente vai embora. Não, 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 não. Foi na cara. Foi na cara. Tinha uma aranha aqui, eu juro. É sério. Espera aí, cuidado, eu vou pegar isso aqui pra me proteger. Esse toquinho? É melhor do que nada. Eu tô começando a ficar um pouco assustada, porque a gente tá andando há muito tempo e a gente não encontra a casa. O que é isso? O que é isso, cara? Gente, o que é isso? Morito. Gente, vamos embora, por favor. A gente precisa voltar. É sério, vamos embora. Vamos embora. Mas pra onde, pra onde? Calma aí, calma aí, sério, sério. Eu vi alguma coisa mexendo aqui. Eu vi alguma coisa mexendo aqui. Olha só isso aqui. Tem um tronco aqui. Eu não sei, mano. Parecia que era aqui. Não tem nada aqui. Vocês estão discutindo isso? Meu Deus, eu tenho sentimento. Você ajuda, cara? Eu caí. Eu me machuquei muito. Vem. 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 Vem.